Bom dia, olha a bagunça, e olha a cara de pau da menina que está começando um outro vlog sem ter enviado a anterior edição. Mas é isso aí, o que importa é a intenção. Tchau, criança gostosa, tchau, criança gostosa. Deixei um PTzinho pra ele aqui, porque eu estou indo trabalhar e eu volto perto do horário do mamar dele, mas às vezes ele fica exatamente duas horas e já quer mamar e vamos chorar e ficar desesperado, então não vou deixar ele desesperado com fome, né? Daí deixei um PTzinho, aí eu volto, almoço, faço academia e volto pra trabalhar. E eu devia ter começado o vlog na segunda-feira, né? Só que eu já acordei tensa porque o João Guilherme tinha vacina, teve vacina, né? E ele tomou a vacina da meningite, a meningo ACWY e a meningo B. Ah, gente, achei um lugar aqui ótimo, porque eu não preciso, eu consigo falar com vocês enquanto eu dirijo, porque eu não preciso olhar nem segurar e não me atrapalha e a gente conversa. Ele tomou a meningo C, ACWY e a meningo B. E eu tomei a vacina da gripe de 2023, então eu tô com o braço dolorido. Imagina as perlocas dele. Pera aí no semáforo. E daí, a vacina ACWY da meningite e a meningo B são duas vacinas que não tem no SUS. E eu tô falando aqui porque muitas pessoas me perguntaram no Instagram, então eu acho que vale compartilhar a informação, né? São duas vacinas que não tem no SUS e quem puder falar assim, ah, eu quero dar algumas vacinas no particular, eu consigo, eu posso pagar por isso, enfim. Tem quatro vacinas importantes que aumentam cobertura, que é a meningo B, que é um do segundo tipo prevalente de meningite, assim, no nosso país, que já foi dada pelo SUS, mas mudou a epidemiologia, enfim, agora é a meningo C que dá pelo SUS. Tem a meningo B e a meningo ACWY, então no SUS a gente tem a meningo C, né? E essa aí é a ACWY, ela tem mais três cepas, que não são tão comuns aqui no Brasil, mas são comuns em outros países, Europa, Ásia, alguns lugares dos Estados Unidos, enfim. São duas vacinas que valem, se você puder dar, tá? A outra é a pneumo 13, porque a gente tem no SUS a pneumo 10, então ela tem mais três sorotipos, bacana. E o rotavírus, que no SUS também cobre contra um, e no particular são cinco cepas, então é bem legal. Se você puder, se você não puder, tá ótimo, o SUS tá aí pra isso e funciona super bem. A meningo B é uma vacina que é bem doloridinha, então eu já acordei até tensa, a gente deu Tilenol pra ele uma hora antes da vacina. Mas foi tudo bem, óbvio que ele chorou na hora, não tem como, né? Mas ele ficou super bem ontem, hoje eu fiquei mais aliviada, bem mais. Eu tava preocupada, gente. Nossa, você tá com vontade de chorar quando dão vacina no seu filho. Parece que é coisa de mãe, mas dá vontade de chorar. Hello! Tudo bem? Cheguei antes pra fazer o meu laser na cicatriz. Recebi visitinha da USK. Então temos o Mickey Mould, o Hermoskin, o Valaciclovir deles, que é a Herpstal, Minoxidil, Limeciclina, Nelsiu. Aí eles têm a linha For You, ó, tem as amostrinhas aqui. Eu tô com os originais aqui pra experimentar também. Cheguei, fiz meu laser, recebi visita de representante, mostrei pra vocês. E agora eu tenho uma telemedicina. Eu vou atender a telemedicina e depois eu tenho atendimento presencial. Depois eu mostro que eu tenho atendimento presencial. Separei material cirúrgico aqui pra esterilizar, que amanhã tem cirurgias. Tem seis lesões pra retirar. Então eu separei aqui pra gente colocar na esterilizadora. Famosa autoclave. Bom, terminei atendimento, hora do almoço. Vou almoçar, detentei pra minha criança e volto pra atender depois do almoço. Tô com o exame aqui, ó, de névus, que é dermatoscopia digital. Porque tem paciente que tem tanta pintinha, inclusive eu também faço, e que aí você não consegue. Às vezes passa uma ou outra e a gente não pode deixar passar lesões que podem ser cancerígenas. E vieram seis lesões pra retirada. Três que eu tinha visto que é um racinoma base celular. E três interrogadas que, como o paciente prefere já tirar, eu também acho melhor já tirar. Porque são lesões que a gente vai ter que acompanhar de três em três meses. Às vezes é mais fácil tirar, dependendo da localização, né? Então é isso. Já volto. Cadê essa criança? Ó que criança é linda. Almocei e eu ganhei chocolates da Health Bites. Que são sem açúcar, sem glúten, sem lactoga. E eu ganhei um ovo de marshmallow, tipo em abenta, que é o meu ovo preferido, sabe? Vou experimentar agora. E já já tenho que voltar pra clínica. Aí eu dou um tetezinho pra essa criança. E volto. Agora é um cafezinho enquanto eu tiro o leite com a Elv. E aí eu volto pra clínica. Trabalho. E chego em casa à noite quase perto da hora do banhinho dele já. Essa semana tá corrida. Quem que é o buchechu do mais lindo do mundo? Quem que é? Ei! Tava rindo um monte até agora. Agora você não quer rir pro pessoal? Tá irritado. Tô muito bravo, gente. Muito bravo. Minha buchechu é enorme. Minha buchechu é enorme. E eu olho o celular, olha. Como eu sou muito blogger. Voltei do trabalho. Quase seis horas. O neném está nanando no canguru da tia Tana. Ai, que delícia. Ele ficou muito gostoso no canguru. E agora eu vou aproveitar meu baby. Olha quem fez festa pra mamuzinho. Vem cá. Hello. Sumi e apareci, né? Nossa, parece que tô com uma super leira que eu nem estou na vida real. Que horroroso. Vocês estão mais trabalhando na cama. Você já fez a segunda, a segunda passo? A gente tá brincando. Tá, agora aqui, ó. Aí você coloca um adstep de mais três dias. Que é... O Vitor tá trabalhando aqui na sala. Às vezes é bom, tem boleto pra pagar. É, né? Tem presentes pra comprar pra você. E eu tô comendo kiwi. Vai ver que ele sai. Amor, você tá passando a carregada do Mac? Não. Não parece. Tô lá no quarto. Dá um abraço, tô suado de uma hora. Não, não quero. Dá um abraço. Dá um abraço. Não, eu tô limpinha. Não, eu vou trabalhar. Não, eu tô limpinha. Eu vou trabalhar. Sua roda. Você tá aí plena na sua cadeira de balanço? Eu posso ver. Pega uma fraldinha, sei lá. Pega isso aqui, ó. Ele fez cocô em mim. Tá escorrendo pela poltrona branca. Clara, pega esse neném. Levanta ele. Tem cocô no meio da minha perna. Só que eu acho que já escorreu. Puta, caiu no chão essa fraldinha. Olha aqui o vlog. Tá frouxo. Realidade. Temos um neném que tá bravo, resmungando aqui. Eu tô lindo. Eu sou uma auricinha. Ah, eu tô olhando minha mãe. Eu sou uma auricinha. Hoje é dia de cirurgia. Estamos com o material aqui preparado. Bom, cirurgia feita. Tiramos, na verdade, quatro lesões. Três que são carcinomas basocelulares. E uma lesão aqui que foi só por estética. E agora eu cheguei em casa. O meu neném tomou 140ml de mamadeira. Conta aí, neném. Olha você no espelho. Que você tá indo dar um rolê. Parece grande. Mais de três meses. Tô muito, 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 muito cansada. Eu... Voltei do consultório pra cá, meio rápido. Pra pegar o mamazinho dele. O tempo do mamar. E aí eu tinha passado um pouco de anestésico tópico na minha cicatriz. Pra fazer uma infiltração nela. Aí eu fiz aqui em casa mesmo. Trouxe as coisas e fiz. Agora ele tá nadando com o Vi. E no colo do Vi. Daqui a pouco é o horário do banho dele. E... Nossa, eu tô acabada. Oxe. Acabada, acabada. Mãe, é uma coisa muito louca, né? Aliás, eu não faço nem isso aqui, ó. Que faz mal pro cabelo. Só que eu tava no banho. E no banho eu sempre ouço ele chorando. Mesmo quando ele não tá chorando. Eu saí, enfiando o cabelo rapidinho. Me enrolei e fui ver. Ele tá dormindo pleno no carrinho. Ah! Olha o neném no espelho. É? É lindo. Vamos trocar esse bombom sujo? Tá combinando essa pepeta com a roupa. Olha que lindo. Estou indo atender. Hoje eu acordei com tanta, mas com tanta, com tanta dor de cabeça. Que eu até fiquei feliz que meu personal desmarcou o treino das 11 horas da manhã. Vamos iniciar, então. Eu cheguei do trabalho e coloquei essa criança, dei mamar e coloquei essa criança aqui no sling e ela tá namando. Agora são 7h15, acho. Eu vou acordar já já pra dar mamar, banho e namar. E eu tô jogando Zelda. Zelda, Zelda. A gente queria sair pra jantar. Eu queria no Sanremo, na verdade. Mas não tem nada no... No Gatemi de bom e acho que vai estar muito trans, que tá uma loucura hoje. Não, tem vários filmes bons. Ah, mas eu queria assistir pânico. Já é um wiki. Eu vou ter que assistir sozinho. E aí a gente pensou em restaurante, mas também não tinha nada aqui perto, a gente não queria ir longe. Nada que a gente queria, né? Sei lá. Tem um nenenzinho acordando. Que pé lindo. Ele sai com o pé na posição que ele fica na slinga. Com as pães abertas pra cima. Gente, compre um Nintendo Switch. Jogue em Zelda, ó. Zelda Skyward Sword. É muito bom. Tem vários jogos bons. Os papis saíram pra comer um peste canito. Olha aqui o neném. Agora ele faz... Com a boca. Sumidas por motivos dele. Ele não me deixou dormir. Essa madrugada foi uma madrugada que nunca aconteceu na história da vida. Ele acordou de duas em duas horas pra mamar. Chorando, na verdade. Não sei se era pra mamar. É, seu sapeca. De duas em duas horas. O que que aconteceu, cara?